Música Então é isso amigos caraneiros Depois de uma boa estada Depois de uma boa estada aqui em Jaciara No Mato Grosso Nós vamos seguindo viagem Conhecemos muitas pessoas A gente vai embora com o coraçãozinho pequeno É, a gente vai embora com o coraçãozinho pequeno E a todos vocês, bom dia povo feliz É isso aí, nós aí Já sentindo um pouquinho do calor aqui do Mato Grosso Passar um pouco desse calor para vocês Eu estou com o rosto sapecado de ontem Mas a gente está passeando Então está tranquilo E agora já de volta aqui na BR-163 364 É, BR-163, 364 Por poucos quilômetros E depois a gente já vai sair dela Aqui é o trevo A gente vai sair aqui para a esquerda No sentido de dom aqui no Mato Grosso Mas o nosso destino é Primavera do Leste Agora é tentar atravessar a rodovia aqui Para aquelas bandas que nós vamos Então você vai para a primavera depois de muitos anos Dez anos depois Dez anos? É Dez anos depois a gente vai para a primavera do Leste Aqui a gente conhece, né? Aqui para a Chapada, Crisco O Campo Verde está a 70 quilômetros, ó Então pronto, amigos caroneiros Sejam todos bem-vindos a dom aqui no Mato Grosso Mato Grosso E nós passando aqui Então aqui, ó Eu sentadinho aqui atrás Por causa do sol Fechado O Dalsio já foi ali Pediu informação Que a gente estava querendo pegar o atalho É, Dalsio? Pegar umas coisas diferentes Para conhecer É, para conhecer Só que a estrada é toda de terra E a gente está evitando as estradas de terra Então, vamos Aqui a estrada é barra vermelha e choveu É É um privado toleiro Então agora nós vamos seguir até Campo Verde Passando aqui por Dom Aquino ainda E aí E aí E aí Lógico, bacalhau A gente acaba passando só aqui na EMT E vamos aproveitar e deixar o nosso abraço a todos os amigos caroneiros, seguidores do canal aqui de Dom Aquino e da região A gente recebe mensagem e sabe que tem seguidores por aqui Bem bacana, olha A gente tem que ir para o Franguinha da Morala Aham É, a Seringue Aqui na direita é o Seringal Olha A estrada é bonita Nesse período tem abundância de verde, é muito bom passear Esse verde, olha, enche os olhos E o Dauce também enche meus olhos Subor Subor Ô meu amor Confortão então Esse é fortão Hahaha E nós estamos circulando pela rodovia MT 344 Que liga a Jaceara a Campo Verde E olha que céu lindo, olha esse verde Nenhuma nuvem Limpo céu Opa, tem uma nuvenzinha pequena lá Só para ressaltar o azul do céu É, realçar Realçar, Dauce É Só o azul do céu Ah Eita, Dauce, Dauce É isso ai, vai me ensinando que eu aprendo É E olha, a gente que está acostumado a viajar aqui no Mato Grosso no plano, ó Esse caminho é um sobe e desce constante E agora estamos descendo Ladeirão Tem que ir freando o jabuti Freia, freia o motorista E depois que acabar de descer ai começa a subida E subida é íngreme Opa É Eu até, a câmera até baixou aqui sem eu querer E vai no sobe e desce Lembra uma região lá do Pará que também é um sobe e desce danado Só que aqui é região do Cerrado e lá é região Amazônica E aí Já botezeiros, ó Já botei indo firme e forte aqui, rapaz É cada ladeira e cada subida Meu amigo Saudado do Equador, hein Ele sobe dessa goleira Aqui é bom que não dá medo porque é mais plano um pouco, ó Um planalto um pouco mais tranquilo da gente viajar Aqui ó Bonita paisagem que tá verde Tem uma roça que tá bem seco Mas tá muito seco, assim Tá verde mas a gente nota que tá um climão quente que tá evaporando, rapaz E nós estamos indo ai, ó Pronto Nós indo firme e forte aqui, ó Javotezando Vinha descolhida do sol, do calor É, por causa da hora da gente parar para o soninho da beleza Só achar uma sombra aqui, tá difícil Não tem sombra aqui na rodovia Alguém te achar uma sombra do mesmo jeito assim que dá para estacionar o Javote, ó Já é, com um doido até dormir um sono Hehehe, pedia mais ou menos Aqui não, não tem praça não Ok? Javotezando Como diz a Mariuda Então é isso amigos caroneiros, ó Chegamos em Campo Verde Aqui na entrada da cidade Estamos chegando pela emitida 344 Tem um bairro novo Bem bacana, ó Cidade planejada, bem bonita Uma cidade grande produtora de Grãos, né Soia, outras coisas assim Milho O godão Então assim, estamos chegando E ali na frente passa a BR A 300m tem a BR 070 que interliga lá de Cáceres Para a direção de Brasília Passando por Barra do Garças Então, nós estamos pegando direita agora a BR 070 E vamos seguir em direção a Primavera do Leste Beleza? É o nosso Então, aqui a gente chega Então, se der para filmar, vou filmar Se não, vou parar de filmar E Chapada Guimarães também saiu daqui E vai em direção para Cuiabá também via Chapada Beleza? É nóis Como aqui a cidade tem monitoramento por câmera Então, por isso que eu parei de filmar ali Porque vai que os caras me pegam dirigindo e filmando, né? Aí dá problema Então, eu estou fazendo uma coisa irregular Mas indo bem devagarinho Hoje é final de semana, está bem tranquilo O trânsito Então, vamos compartilhar um pouquinho da imagem que eu vejo aqui Prontaiada Aqui na cidade de Campo Verde No Mato Grosso Bora em direção ao centro Aqui estamos chegando já no Redondo Que vai sair para Chapada dos Guimarães E seguindo o Redondo, vamos em direção ao centro E também para Primavera do Leste Pela BR 070 Uma empresa que tem bastante venda de maquinária agrícola, né? Ali é a saída para Chapada dos Guimarães Aquela direção lá Bora seguindo aqui Tem bastante armazém de grãos Os bates estão cheios de caminhões Porque hoje é final de semana Então, está Rapaziada todos dando um descanso E agora é meio-dia Então, é isso aí Beleza, ó Vamos seguindo Vamos compartilhar um pouquinho da imagem aqui de Campo Verde Para vocês terem uma noção de como que é a cidade aí A famosa Campo Verde aqui do Mato Grosso Uma cidade que cresce bastante Uma cidade muito produtora de grãos E aqui estamos a uma altitude de 740 metros de altitude Para Mato Grosso é bastante alto Porque aqui é uma chapada também, né? Chapadão E... Normalmente no chapadão tem em torno de 680 metros 620 metros Aqui 740 metros É uma altitude bem alta Então aqui é bem fresquinho a noite Bem bacana, ó Tem até armazém ainda para o outro lado Vamos aproveitar e deixar um abraço aqui para a Brotaiada aqui de Campo Verde Que nos acompanha no canal, né? O Gabutimotronome E no Flores do Caminho Maril da Beregoa Beleza, Brotaiada? Um abraço para todos vocês aqui Nós não vamos parar porque a intenção nossa é parar lá em primavera para dormir Muito bonita a cidade Chique, aqui é o centro, ó Tem a igreja ali no centro Muito bonito Quem quer conhecer aqui vale a pena Muito bonito mesmo E aqui vamos nós Primavera do Oeste Vamos falar, hoje é final de semana, bem tranquilo O trânsito Vamos indo aqui Mostrando um pouquinho mais das Beleza aqui da cidade de Campo Verde Bem bacana, ó Está bem organizada Nós não entramos lá no centro Porque estamos, né Vamos seguindo nossa viagem devagar e sempre aqui E jabutizando Uma cidade bem estruturada Várias revendas de maquinária agrícola, como eu falei antes Bastante postos de combustível grande, né Para dar Para dar suporte E o fluxo de caminhão Bastante Transportando os grãos Um bairro bem bonito Muito chique aqui na cidade Bonita mesmo Maquinária agrícola Várias revendas de maquinária agrícola Então assim, é uma região grande e produtora Principalmente é o algodão Aqui produz muito E para frente Divisa com Goiás Que seria Barra do Garças Com Ara Garças Bora seguir a BR 070 Vamos... Porque o jabuti daqui para frente Não andou ainda o jabuti Nessa BR Nós andamos de caminhonete Andamos de outros modos Mas de... Com este ônibus jabuti não Primeira vez Bacana, ó E daqui de Campo Verde até Primavera Vai dar em torno de 95km Então... Partiu Primavera Agora já botizava aquelas bandas Beleza? Prontanhada Vamos seguir Seguindo a viagem E vamos que vamos Não achamos nenhuma sombra Para parar para dormir tranquilo Então vamos seguindo devagarinho aqui Está bem fresquinho o vento Está um sol muito quente Mas está bem sossegado Bora lá Aqui na saída da cidade Tem o Parque de Exposições Aquele jeito vai ter fiesta Estão começando a montar estruturas ali Aqui é o algodoeiro, ó Serrada Muito algodão, ó Olha essas lonas aí Estão tudo algodão Olha só Bacana E é monitorado, ó Todo monitorado da cidade Por câmeras Muito bom E quem entra e quem sai Está sendo monitorado Bora seguir viagem Mais um prédio grande aqui, ó Incofibras É algodão Muita... Beneficiência de algodão Bacana, né? Muita indústria grande Lá na frente Ainda temos mais Depósitos de algodão E armazéns Aqui o sol já é bem mais bonito Porque é um lugar mais alto Mas tem um confinamento Uau, ó o tamanho do confinamento, ó Chique pro caramba Muito gado no confinamento E aqui do lado, ó A produção de algodão, ó Muito bacana E os carosso de algodão também é usado pra alimento do... Do gado, né? Muito, muito Que bacana Grande produtor de algodão nessa região aqui Mato Grosso é o capital do algodão O estado que mais produz algodão no Brasil E de boa qualidade Que é um algodão muito visado pelo comércio exterior E... Soja Aquilo... Tá um beleza Vamos seguir uma viagem aqui Aqui é a Copper Bay Aqui é a Prometa E eu não descanso muito Os caminhoneiros Os heróis caminhoneiros E os silubeggs, ó Bastante também Cheio, menino Tudo lotado ainda de produção, ó Da safra anterior Deu mais uma vez, né? Super safra E vamos seguir a viagem Já vou te usando Aqui é a gigantesca área agreditável Muito grande área agreditável A 730 mil até o outro e tudo E aqui também é uma região propícia para a produção de semente Então ali pro lado de Rondonópolis aí também é bastante produção de semente e de soja principalmente É assim... . 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 Cordão, a maior área agricultura do mundo, vamos seguindo, muita riqueza em produção de alimento, cordão, gado, muito chique, vamos que vamos seguindo aqui pela BR 070. Bom dia povo feliz, amanheceu mais um dia aqui no Mato Grosso. Bom dia, o Dolce ainda dorme e eu já fui fazer a caminhada, agora já voltei e vou mostrar para vocês o quintal de hoje. Um lugar bem bacana, gente, nas margens da BR 070. Quer me matar do coração esse caminhoneiro? Aff, Maria! Então, gente, nós dormimos aqui, as margens da BR 070 a 53 quilômetros de Primavera do Leste. Nós estamos a caminho de Primavera e esse é o nosso quintal de hoje. Na entrada de uma fazenda bem aqui, bem ali tem um plantio gigante de mangueiras na lateral da fazenda, da rodovia. Eu calculei mais de 200 pés, são três fileiras, na verdade, de pés de manga. Ali tem outra entrada de fazenda, um lugar bem bacana, muito agradável. A noite a gente ficou olhando o céu, vimos muitos satélites, as estrelas e é isso. Daqui a pouco vamos seguir viagem. Bom dia, povo feliz. Já botizeiros que acompanham o canal Jabuti Motorhome pelo mundo todo, ó. Onde que a gente amanhece, ó que beleza. Uma sombruna muito massa. Paramos ontem à tarde por aqui, já fizemos vídeo, já descansamos bastante, estamos só de boa, curtindo o movimento aqui da BR 070, próximo de Campo Verde e Primavera do Leste, aqui no Mato Grosso. Passa uma noite bem fresquinha, bem bão. Agora nós tomamos já um chimarrão e estamos só de boa, ó, cara vermelha. Eu já fiz até a caminhada hoje. Mas tá com a cara de meia, hein, só? Não. Né? Então é isso aí, ó. Esse aqui é o nosso quintal de hoje, né? De ontem e de hoje. Bem aqui na beirinha. Aqui em frente a duas fazendas, Linda Vista e Belo Horizonte, dois Anquetes. Então nós estamos aqui emprestando o pátio deles aqui. Aqui, ó. Um monte de mangueira ali, um pé de manga, mas muita carga. Já fomos ali, pegamos manga borbom ontem à tarde. Tá perdendo, cara. É muita carga. E aqui é o nosso quintal de hoje. Vamos dar mais um pouco de chimarrão, né? E é nosso. E um hábito antigo que a gente já adotou há bastante tempo é procurar deixar o lugar que a gente para, mas limpo do que a gente encontrou. Já tem uma sacola cheinha de lixo aqui. É praticamente tudo vidro. Cacos de vidro. E o dócil já tá na segunda sacola, bem ali, ó. Aí recolhe e depois a gente descarta num local apropriado. Já melhorou. Uma sombra gostosa e a gente senta e o lixo começa a incomodar. A gente fica olhando. Ele fica piscando com a grita. É. Enquanto não recolhe, tá incomodado. Então vamos fazer o café. É a sombra do chimarrão aqui. E qual que foi o saldo? Para assim pra acampar, toma o chimarrão. Aí tá assim aquela montueira de lixo e o bicho fica piscando, né? Me junta, me junta. Aí a gente vai lá e junta. Olha o saldo aqui, ó. Isso aqui é de lixo de plástico, coisa nada. Isso aqui, ó. Só um caco de vidro. Caco de vidro. Gente, a sombra é uma delícia. Então, se você usufrui da sombra, Leve o lixo embora, descarte em local apropriado, né? Procura deixar o local limpo. Eu te falo assim, imagina nossos netinhos vindo brincar aqui, um monte de lixo. Aí quebra tudo, com os pés. Danos, hein? Né? Nós paramos de espantar uma manga aqui. E chegou os seguidores, ó. Vamos botar uma pronta, acompanhada. Nós queremos deixar um abraço bem especial a todos que passaram aqui, pararam pra nos visitar, nos conhecer pessoalmente, a todos os seguidores. Um abraço a todos. A gente nem gravou tudo, porque às vezes passa bem rapidinho. Então, um abraço e já saem, porque estão trabalhando, né? Um abraço a todos vocês que estiveram por aqui, tá? E a todos aqui de Campo Verde. E nós estamos também indo pra Primavera do Leste. Não chegando lá, então eu vou dar um abraço a mais alguns, beleza? Vamos botar uma pronta, né? Eu também falei pra eles, diga... E agora eu vou te apresentar. Vamos lá. Com o Santana. Isso, o Santana. Santana. É, representante comercial, né? E já acompanha a gente há bastante tempo, né? Já tem uns três, quatro. É, altura, nós. É, Antônio Giotti. Antônio? Giotti. Giotti. E Campo Verde. Campo Verde. Nós falamos com a esposa também, né? Um abraço pra ela. Bacana aí, ó. E eu sou de Cuiabá. Eita, Araboa. Araboa. Quente, quente. Terra do peixe. Mas tava calor pra essa ambulância, tava calor mais, né? Nossa, essa senhora quase morreu. Ô, que tem. Você tá desacostumado, hein? Eu tô virando quase gaúcho, gente. Olha, recebendo visita aqui na sombra, ó. Coisa boa. E o Cardoso, né? É, Sargento Cardoso e Major Malice. Sargento Cardoso e Major Maurício. A gente estima muito o trabalho de vocês. Temos amigos, alguns já aposentados, né? Da, da, da corporação. E a gente estima muito. Tem uma admiração muito grande. Tem nosso respeito. Nós estamos lá pra primavera. Estamos lá perto dos serviços lá. Legal. E a esposa, como que é o nome da esposa? Elaine Cardoso. Elaine. Abraço pra Elaine, ó. E nós agora, já no caminho de primavera do leste, só apreciando muitas áreas de plantio. E tem florestas ainda também, mas ao longe. E a esposa, já no caminho de primavera do leste, só apreciando muitas áreas de plantio. Não há digamos%. E a esposa do que aалы está e até e aians de almoçada. Tão boa hora, vou começar às Steelers. Vamos! vio! Tati inspiração. Tati subindo. Tati subindo. E aqui o trevo Tem que ter sendo entrito, ó Estudar os que seguem pra Rondonópolis Vai pegar esse caminho depois, ó Não sabe ainda, né? Viver até a primavera, né? Primavera do leste Depois é, depois nós vamos estudar o caminho Então tem vários seguidores perguntando Se a gente vai passar em tal cidade, em tal cidade A gente tá indo bem lento E no caminho vai definindo por onde a gente vai passar E logo à frente, Polícia Rodoviária Federal Deve estar próximo da cidade já Perigo que o casal tá lá Epa Não tem nada aí Não, se eu achar um lugar pra parar pra me organizar E ali à frente é a placa Nova Chavantina 420 quilômetros E 283 quilômetros de Barra do Garças E já vai estar na divisa com Goiás Então é isso, amigos caroneiros Ah, então é isso, amigos caroneiros É, Dálcio? Acho que ela esqueceu Então é isso, amigos caroneiros Senhor todos, bem-vindos Primeira vez que rebotei em primavera do leste É isso aí, nós já estivemos em primavera do leste Mas tem caminhoneta O jabuti é a primeira vez que vem pra cá Tenho medo desses furacão É, dálcio É, dálcio É, dálcio